Ginasta da casa, Daniel Purvis. Por isso o alvoroço na arena de clássico, Daniel Purvis, que nesta competição do ano passado ficou na terceira colocação. Aplausos Já com mais de um minuto de apresentação, Daniel Purvis, que agora vem para realizar mais um movimento. Toma cuidado no tempo ginasta para não ser penalizado. Ele tem no máximo um minuto e dez para realizar a sua apresentação. Aplausos Fechando a sua participação na competição, o britânico Daniel Purvis. Britânico que fez parte da equipe britânica, que conquistou a medalha de bronze por equipes na competição nos Jogos Olímpicos do ano passado. Grabe Trenk no último mundial, obteve uma medalha de prata e uma medalha de bronze. Mas o Daniel Purvis acabou não chegando ao pódio. Imagens para você da apresentação do Daniel Purvis. Ainda teremos o britânico Sam Oldhan participando das competições. Além dele, o espanhol Fabián González Bidal e John Orozco dos Estados Unidos. E hoje tem Super Sábado da Super Liga Masculina de Vôlei Rio de Janeiro no levantador. Bruninho recebe o SESI do meio de rede Lucão ao vivo a partir de nove e meia da noite no Sport TV 2. Aí o Daniel Purvis, que alcança a nota de 15,433. Assume a liderança.